Tu que dormes à noite na calçada do relento Numa cama de chuva com lençóis feitos de vento Tu que tens o Natal da solidão, do sofrimento És meu irmão, amigo, és meu irmão E tu que dormes só no pesadelo do ciúme Numa cama de raiva com lençóis feitos de lume E sofres o Natal da solidão Sem o cachorro És meu irmão, amigo, és meu irmão Natal é em dezembro, mas em maio pode ser Natal é em setembro, é quando um homem quiser Natal é quando nasce uma vida amanhecer Natal é sempre o fruto que há no ventre da mulher Tu que inventas ternura e brinquedos para dar Tu que inventas bonecas e comboios de luar E mentes ao teu filho por não os poderes comprar És meu irmão, amigo, és meu irmão E tu que vês na montra a tua fome que eu não sei Fatias de tristeza em cada alegre bolo rei Pões um sabor amargo em cada doce que eu comprei És meu irmão, amigo, és meu irmão Natal é em dezembro, mas em maio pode ser Natal é em setembro, é quando um homem quiser Natal é quando nasce uma vida amanhecer Natal é sempre o fruto que há no ventre da mulher Tu que inventas ternura e brinquedos para dar Tu que inventas bonecas e comboios de luar E mentes ao teu filho por não os poderes comprar És meu irmão, amigo, és meu irmão E tu que vês na montra a tua fome que eu não sei Fatias de tristeza em cada alegre bolo rei Pões um sabor amargo em cada doce que eu comprei És meu irmão, amigo, és meu irmão És meu irmão, amigo, és meu irmão E tu que vês na montra a tua fome que eu não sei E tu que vês na montra a tua fome que eu não sei